Oi João, é um prazer receber você aqui no Museu de Arte Sacra. Nós estamos muito contentes de poder abrigar as suas obras nessa primeira trajetória do projeto do museu junto com o Simon Watson. As suas obras conversam muito com as nossas, principalmente neste ano que nós comemoramos os 50 anos da Capela do Rosco. O que te interessou em fazer uma exposição num museu como o nosso, num Museu de Arte Sacra de São Paulo? Eu fiquei bem surpreso com o convite, participando desse primeiro projeto Luz Contemporânea. Para mim foi uma grande satisfação, porque eu gosto muito dessa coisa do silêncio. Todo esse silêncio, todo este clima que convida a meditação que nós temos aqui no museu, tem a ver com as próprias características da edificação e também com o fato de que, em sendo ainda um mosteiro em funcionamento, nós nos adequamos à rotina do funcionamento do convento. A arte sacra e a arte, de maneira geral, sempre estiveram juntas, não é? Então, não causa estranheza o fato do museu abrigar a arte contemporânea. Essa é a razão, inclusive, deste projeto que foi proposto pelo Simon, dentro dessa produção mais contemporânea de arte que conversa com o acervo de arte religiosa do Museu de Arte Sacra. Eu percebi, João, que durante a montagem da sua exposição, você se interessou muito por essa obra aqui. O que te levou a se interessar tanto por ela, em particular? O que me chamou muito a atenção foi por conta dessa simplicidade dela. É como se fosse um boneco que você acaba vestindo ele dependendo das ocasiões, né? Tem essa coisa da simplicidade, mas também é muito orgânica e também ela se relaciona muito com as pessoas, né? Porque acaba se vestindo. Essa imagem, para mim, é perfeita. Ela é de uma expressão, de uma simplicidade. Ele é uma escultura representativa do Santo Antônio do Catingeró. É do século XVII. Ela pertenceu à antiga capela de Araçariguama. O fato de você ter dito que ela parece um boneco, ela pode ser vestida, e isso foi uma coisa que a igreja, nas suas celebrações, incorporou do teatro de bonecos. Conversando com você e vendo as suas obras, eu vi que você trabalha muito com encáustica, que não é uma técnica que muitos artistas têm utilizado ultimamente. Eu comecei a utilizar encáustica, eu acho que deve ter um ano aproximadamente, assim. Antes eu sempre utilizei outros mediums. E um certo dia um amigo meu me deu um pouquinho de encáustica que ele tinha feito e eu resolvi pintar. Para mim é um trabalho que eu busco um certo equilíbrio. Eu vejo daqui, dos extremos ao centro, é sempre um certo equilíbrio. É uma tinta viva. Se eu vir aqui e resolver mexer de novo, ela vai reviver ali, né? Então eu acho que ela é super orgânica. Se você passar mais um verniz de cera, alguma coisa, ela vai te dar mais uma outra qualidade, né? E este seu trabalho, João? Me conte um pouquinho sobre ele. Ele é da série Maquetinhas. Como eu vim da escultura, eu faço projeto de trabalhos maiores, com dormentes. Sobravam essas madeiras no meu ateliê, porque é a madeira que eu utilizo para fazer esse marco da pintura dos intervalos. E aí eu comecei a colar um sobre o outro, criando essa ondulação. E aqui eu começo a trabalhar um pensamento de ter que caminhar em volta. Porque o meu pensamento, como é escultórico, eu tenho que caminhar em volta da escultura para poder ver todo o trabalho. Não é um trabalho bidimensional. O pensamento dos intervalos, que é você ter que caminhar porque existe um jogo óptico de luz ali, coisa difusa, que o momento ele desaparece e aparece. Aqui não. Aqui a pintura ainda permanece. Mas o momento ela vai desaparecer para dar lugar a uma matéria. Ele não é um trabalho que se finda em si mesmo. Ele remete para toda a sua série de intervalos. Ele guarda uma relação com isso e guarda com as suas esculturas que você faz em dormentes. Quer dizer, na verdade, esse trabalho se conecta com toda a sua obra de maneira total. São desdobramentos. Eu acho que um trabalho só é uma coisa, mas ele também precisa de um conjunto. E esse conjunto também é dessa observação em relação ao trabalho que eu faço antes, que é o trabalho de escultura. Esse espaço, para mim, é bem especial. Porque a gente está muito próximo da via, que existe um barulho ali absurdo, mas que aqui tem esse silêncio. E tem essa relação do Jardim do Claustro. Esse material são dormentes. Grande parte eu coleto em ferrovia. Ele necessita de um silêncio para meditar. Então, eu acho que nada é mais justo de estar num espaço desse que meditar e estar em silêncio. Então, para mim, eu acho que foi fundamental ocupar esse espaço dessa forma. Não, e eles são realmente um convite à observação, um convite ao silêncio. Um convite, como você falou, à meditação. Sim, sim. Um convite, como você falou, ao silêncio. E aí E aí Obrigado.